Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante pelo legado de um verdadeiro ícone do esporte. Ayrton Senna da Silva, um nome que transcendeu as pistas e se tornou sinônimo de paixão, determinação e excelência. Neste vídeo, mergulharemos na vida e na carreira desse campeão inesquecível, relembrando seus momentos mais marcantes e os valores que o tornaram um herói para milhões de fãs ao redor do mundo. Acompanhe-nos nessa homenagem a Senna, um homem que viveu na velocidade, mas cujo impacto ultrapassa qualquer linha de chegada. Ayrton Senna da Silva, ou somente, Senna, para nós que costumávamos acordar cedo aos domingos, para assistir suas corridas lendárias na Fórmula 1. Nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo. Filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida como Dona Zaza. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1, entre 2010 e 2012. Senna tinha paixão por automóveis e velocidade desde pequeno, e foi incentivado pelo pai, um entusiasta das competições automobilísticas, que montou o primeiro kart de Senna quando este tinha 4 anos, e que tinha um motor de máquina de cortar grama. Na televisão, gostava de assistir o anime Speed Racer, sobre um piloto de corridas. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. A sua primeira vitória aconteceu na primeira prova oficial de kart de que participou, em julho de 1973 no cartódromo de Interlagos, que hoje leva seu nome. Foi campeão paulista, brasileiro e mundial de kart entre os anos de 1974 e 1980. No mundial de kart, realizado em Portugal no ano de 1979, Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo, que se tornou sua marca registrada nas pistas. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford. Em 1982, foi campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000. E em 1983, Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 inglesa. Ainda em 1983, realizou seus primeiros testes com o carro de Fórmula 1, pelas equipes Williams, McLaren e Toleman, sempre fazendo melhores tempos que os pilotos titulares. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarapaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na oitava volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida, na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Na sua primeira temporada na Fórmula 1, Senna terminou o campeonato na nona posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado rei de Mônaco, com seis vitórias em dez corridas disputadas. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Ptoleman e assinou o contrato com a Lotus, onde correu por três anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chuvia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua idade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas nove carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams. As portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou duas vezes. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Proust se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida, no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a décima quarta posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou seis carros. Enquanto isso, Proust liderava a corrida. O brasileiro então, fez uma corrida de recuperação e alcançou Proust na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. Pela McLaren, ainda conquistou os títulos de 1990 e 1991. Em 1994, Senna foi para Williams, nas duas primeiras provas da temporada no Brasil e no Japão não terminou a prova. Senna fez sua última prova na Fórmula 1 no dia 1º de maio de 1994, ao participar da terceira corrida da temporada, o GP de San Marino, em Imola. Ayrton Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello, chocando-se com a mureta de proteção a quase 300 km por hora. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Esse dia é considerado o mais trágico da Fórmula 1, pois além de Ayrton Senna, houve também a morte de Roland Ratzenberg. Também houve acidente com Rubens Barrichello, e outro envolvendo os pilotos JJ Leto e Pedro Lamy, que fez arremessar dois pneus para a arquibancada, ferindo vários torcedores. A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro. Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Em 10 anos de Fórmula 1, Senna disputou 116 corridas, conquistou 65 pólis e venceu 41 corridas. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1. Os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Ayrton Senna era devoto do catolicismo, não falava sobre política e era torcedor do Corinthians. Na vida afetiva, Ayrton Senna, sempre muito focado em sua carreira, teve cinco relacionamentos sérios, Lilian de Vasconcelos Souza, Adriane Yamim, Xuxa Meneghel, Cristine Ferracil e Adriane Garisteu. Casou-se oficialmente com Lilian em fevereiro de 1981. Após o casamento, Lilian passou a assinar Lilian Senna da Silva. Chegaram a viver juntos em uma casa em Londres, na época em que o piloto competia pela Fórmula Ford, mas a união durou apenas oito meses. Além das corridas de carros, Ayrton dedicava-se a tudo que tivesse algum nível de velocidade, como por exemplo, jet skis, motos, aeromodelos e helicópteros. Em vida, Ayrton ajudou inúmeras vezes programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças. O maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que beneficia milhares de crianças brasileiras por ano, por meio da formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Ayrton Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. Sempre será lembrado por suas corridas lendárias, seu carisma e sua dedicação ao esporte. Chegamos ao fim dessa emocionante jornada pelas conquistas e pela vida de Ayrton Senna. Seu legado permanece vivo, inspirando gerações e mostrando que o verdadeiro campeão é aquele que transcende as pistas. Que sua coragem, paixão e busca pela excelência nos acompanhem sempre. Ayrton Senna, eternamente em nossos corações. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo sobre Ayrton Senna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima!